Então, eu esqueci de falar bom dia, né? Bom dia, botânicos amadores! Bom dia, botânicos! Olá, galera! Essa daqui é o seguinte, até medo de mexer com ela. Botânicos amadores, vamos para o primeiro bloco do Jornal da Manhã. Jornal da Sete, canal Quintal Verde TV. Galera, ontem eu falei sobre vírus do mosaico porque uma seguidora me fez uma consulta e falou que ela tinha ouvido alguns comentários sobre o vírus do mosaico. Aí eu fiz algumas consultas com algumas pessoas que eu sigo aqui no Brasil e também mostrei essa folhinha aqui, ó. ontem no vídeo. Tá falando sobre as plantas que estavam aqui, né? Nós íamos fazer... fazer os trabalhos com ela e aí eu comecei a pesquisar alguns meus orientadores aqui do Brasil. um batendo o martelo que era... Olha, você vê as coisas... o ser humano gosta muito, segue muito modelos, é... mudado a ver modelos. Aí você mostra uma folha assim, ele fala... o primeiro já bateu o martelo, é vírus do mosaico. Aí eu consultei outro, né? Porque se é vírus, você já pega a planta e já some com ela, queima, sei lá... o que você faz com ela, mas não vai deixar dentro do seu plantel de rosa deserto que vai, né? Se faz um enxergo, não sei se é levado por algum inseto, uma aranhinha daqui passa com a outra e... se ela beliça alguma coisa aqui, se ela captura esse vírus e leva para outro local, não sei se... qual que é o tipo de inseto, fungo, coxonilha, não sei como que ele é transmitido. Ainda não sei, mas o que eu sei é o seguinte... eu consultando os universitários lá, um falou assim, mas como, já chegou aqui no Brasil? Eu falei, por quê? Ele falou, não, isso daqui não tem no Brasil, não. Ainda não tem. Aí eu falei, bom, então isso daqui não é. Porque eu estou no Brasil e bem nesse fundão aqui, quase perto do Mato Grosso do Sul, não é possível que já chegou aqui. Ele veio pela internet. Aí eu falei, ok, eu vou rever meus conceitos e vou voltar aos estudos. Ele falou, é bom, é bom porque isso daí eu precisava ver, porque visualmente assim eu não consigo bater o martelo para saber, para te dizer se é isso ou não. Ele falou, existe um meio, você pegar essa folha e mandar para análise. mas você vai mandar para análise, até você achar uma vaga lá para análise. Depois dos caras analisarem daqui e voltar, nem sei se a folha existe mais. E ele falou assim, ó, tem algumas folhas aqui que aparecem assim, mas é queimado do sol. Talvez ela, a folha estava mais nova e ela sentiu o sol. Você fez alguma mudança com essa planta aqui? Foi, fiz faz poucos tempos atrás. E, mas ela estava no sol e voltou para o sol. E ele falou, ó, tranquilo que isso daí pode ser alguma outra coisa aí, mas menos isso. E tem outra folhinha aqui que está com o mesmo sintoma, aqui de cima. Eu tirei essa daqui e tem outra aqui. Mas as mais novas aqui não apresentam isso. Então, como eu disse para ele, né? Eu falei, ah, deixa eu voltar os meus estudos para tentar examinar melhor as plantas. Eu falei, é bom, bom, bom sempre rever os estudos, sempre voltar os estudos. O vírus do mosaico, ele é um vírus que ele originou no pepino. Tem muitos insetos, vírus, que migram de uma planta para outra. Se você tem na sua, aí onde você mora, aí onde você cultiva aí, o arroz deserto. E tem uma plantação de pepino perto, vai trazer inseto de lá. E ele se associa a arroz deserto. Vai trazer inseto, percevejo. Teve um caso de, já, de mosca branca aqui em rosa deserto. E foi trazido por culturas. Eu sei que mosca branca também, se não me engano, se não me engano. Salvo meus conhecimentos, parece que implantação de maracujá também tem. Mas assim, não é um pezinho maracujá, é você ter uma lavoura grande próximo aí. Aí ele pode trazer. E eu tenho um, um livro de consulta, e eu comecei a analisar lá, né, ele. E vi que o último estudo é de 2020. E até então não existia esse vírus do mosaico aí. Esse vírus do mosaico que dá em pepino. Nem os pepinos não têm esse vírus aqui. Então, a não ser que 2020, 2024, pode ocorrer, né. Nesses conflitos aí, econômicos aí. Alguém exporta, né. Você busca uma... Algum alimento do outro lado do mundo e traz pra cá. Por isso que há muito controle quando você vai importar... Agora com a internet não, né, que vem... O cara nem sabe o que tá trazendo. Mas... É... Quando você importava sementes era... Passava por um... Uma rigorosa inspeção. Se aprovava, não. Se devolvia. É um perigo você pegar... Um... Semente, importar semente de rosa deserto lá. Não sei da onde lá. Você vai trazer... Carga nela. Melhor você escolher uma aqui pertinho, aqui. Que... Dá pra... Dá pra ir levando, né. Eu gosto de importar sementes. Eu fiquei de buscar umas... Rosas desertas com uma semente em um... Um produtor aqui próximo aqui. De Alves Machado. Dá uns 80 quilômetros daqui. Até agora eu não fui ainda não, porque não tive tempo. Não deu tempo. Mas uma hora a gente vai lá buscar lá. Mas eu vou buscar aqui de perto. Eu vou chegar lá analisar o que você analisa. Quando você vai ir ao arroz deserto. As folhas dela. A primeira apresentação dela. As folhas. O seu caldex. Como é que tá. Mas... Folha... A folha meio desidratada também. Ela fica meio curvadinha também. Então é... Tem que saber onde você... Você vai pegar no mercado e vai estar meio desidratado. É um risco você pegar ali. Eu gosto de pegar porque eu gosto de desafios. Então eu vou voltar naqueles estudos lá. Que eu tinha... Eu fiz há uns... Três anos atrás. Umas consultas lá. E... Vou apresentar para vocês o que é. Alguma planta ali que tiver com... 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 É... Ácaro. Cochonilha. Teve até um... Cochonilha que... Que eu subi uns tempos atrás aí. E... E eu omiti que eu sabia que aquilo era uma cochonilha. Porque... Porque... A pessoa me falou que... Combatia com óleo de ninho e tal. Aí eu... Eu... Me dei por... Por não saber. E... Vai passar o vídeo assim. Só para vocês saberem. Mas... Combate lá. Combate com cochonilha. É com óleo de ninho mesmo. Passa óleo de ninho. Morrifa e... Você mata ele. Então eu vou... Fazer alguns vídeos aí. Falando... Dos problemas da rosa deserto. Né? Para vocês terem conhecimento. Não que... É... Esse problema que deu nela. Cochonilha, o negócio. Vai... Vai judiar da planta. Mas não vai... Chegar a matar ela. Né? Fungo. É... Problemas que... Que... Que dá nas raízes. Por excesso de água. Tá? Substrato de enante. Excesso... De nutrientes. Tá? Muita coisa lá embaixo. Lá. Nutrina da planta. Vai dar problema. Então eu vou... Fazer alguns vídeos. Mostrando os problemas. E... Apontando para vocês. Para que... Não... Gere pânico. Como o vírus do mosaico. Pelo menos aqui na minha região. Aqui não tem. Não tem. E... Lá é uma concentração grande de rosa do deserto. Onde ele mora. E se lá não tem. Nesse rincão aqui. Não vai haver também. A não ser que alguém traga um monte de lá para cá. Ok galera. Então... Quanto a vírus do mosaico. Não... Tem. Porque virose é o seguinte. Virose é... Chega até a matar a planta. Mata a planta. E ela... Entra em todo o seu sistema. E... Não vai deixar a planta crescer. Não vai ficar saudável assim. Bonita assim. Emitindo brutações aqui embaixo. Ela já começa... A definhar e... Dali para o... Dali para o microtério. Que nem dos mercados lá. Mal cuidada. Ela vai... Se definhar. Mas enquanto estiver crescendo assim. Não tem problema grave. Esses... Parasita que aparece. Cochonilhas. Aí... É fácil de se combater. Tá. Cochonilhas de raiz. Fácil de combater. E é fácil de evitar também. Excesso de umidade. Tá lá na chuva. Tá chovendo aqui. Parece que chegou as monções aqui. De Alves Machado. E volta e meia também começa a chover aqui. Que nem aquelas monções que tem lá na... Na Índia né. Nã... Lá em... Lá em... Na... Aqueles países lá que... Acabo muda em água lá. Vietnã... Aqueles lugares lá. aqui machado também parece que tem sua mão sonha também deve estar no meio já trouxe até o estúdio pra cá porque é impossível de gravar lá você começa a gravar começa a dar uns pingos aí você sai recolhendo as coisas e perde o vídeo que você vai ficar juntando parte com parte que é um negócio meio estranho aí você sai de lá vem pra cá e vem até com outra roupa começa com a roupa amarela e acaba com a roupa preta não aconteceu já vi que é uma comédia ok galera então essa daqui é 148 ainda não tem vídeo do mosaico e aqui no brasil ainda não tem causa conhecida então a seguidora aqui falou não foi o seguidor seguidor que falou que ele achou que era e era igual a minha assim floridinho assim e eu falei aí o que que isso é rosa do deserto vai ligar tá não parece que é vírus do mosaico aí eu fui ver ó se você vai daqui uns tempos vai começar a fazer encher dia né pá usando os cavalos né pra fazer colocar umas coisas mais bonita vai começar daqui uns tempos não tem mais nenhum ficou só os só suculenta e as anabaias até que a gente não tem mais um bom então galera não se espere seguidor lá pode ficar tranquilo que não tem isso daqui é alguma ele observa mais tempo observa mais tempo não saia correndo não fuja para as montanhas mas permanece aí e vamos ver como se desenrola as outras folhas vamos ver aqui se fiesse um vírus com galho desse tamanho aqui verdinho novinho ó o crescimento olha as folhas dele a distância uma da outra aqui foi para o sol aqui as distâncias daqui é estiolamento mas é bom é bom para nós vai crescer o galho vai estiolar vai crescer e vai para o copo vai um estaquia mais um pseudo caldex mas daqui é de caldex caldex muitos pessoal aí de fora falou um monte de nome diferente mas é o caldex temos um desenho dele aqui ele tá saindo de lado assim obedecemos até ela mais para cá para deixar ele até onde ele vai com essa tendência dele ok essa daqui é a 148 e não não está atacada por vírus nenhuma delas eu vou deixar vou deixar vou deixar no caldex no caldex agora que eu tô vendo aqui tá mudado aqui e eu mudei a câmera e não tem sabendo que lado que é o caldex mas eu vou deixar no caldex o vídeo 784 e vou deixar no vídeo retrô alguma coisa também relacionada talvez o antes desse vou ver lá que eu deixo para vocês ok e vocês aguardem que eu vou começar a seguir então vírus de praga que ataque e vou mostrar elas como é que é colocar foto aí para vocês vão se e como se combate rapidinho uma ferramenta é importante para rosa deserto álcool 70 álcool 70 para higienizar a sua mesa dá uma boifada aqui passar um papel higiênico uma toalhinha de papel descarta e descarta higienizar o instrumento de corte e outra coisa também o substrato a areia e terra na mesma proporção o adubo você vai jogar na superfície e o carvão que eu acho que ele evita alguma coisa ele evita alguma coisa só me evite os matinho matinho mas o carvão deve ter alguma propriedade que ele espanta algum inseto alguma coisa assim e as aranhas também gosta de carvão não é possível que todos os meus tem carvão e todas elas tem aranha essa aqui não tava com aranha não achei também trouxe ela para cá ontem aqui ok galera ficou longo vídeo mas é um esclarecimento e já um aviso para vocês eu vou subir vários vídeos mostrando o que eu vou os que os problemas que não houver aqui eu vou tentar baixar a foto e colocar se a foto não for protegida né eu vou passando para vocês ok eu sou nelson guerra do canal quintal verde tv botão botânica amador amador vou vendo meus estudos meus pdf que eu vou baixando e vou mostrando para vocês tem uns umas pessoas que eu consulto lá que me dão alguma orientação e eu passo para vocês ok se você chegou agora no canal quintal verde tv procurando o vírus do mosaico calma e tá tranquilo ok mas já que você tá aí se inscreve e põe todas e compartilhe com alguém aquele que você passou lá ó vai falar sobre o vírus da rosa do deserto eu já passo para ele também talvez ele não se inscreveu passa para ele para ele rever esse vídeo aqui para ele ficar mais tranquilo passar logo senão ele vai começar a jogar as rosas dele fora lá aí vai ser prejuízo deixa ele cultivar lá ok galera forte abraço reveja as inscrições e deixa o like para pagar o pedaço do vídeo assim o youtube lá está aumentando estou vendo o pessoal deixando um like bastante aí mas é interessante que aí o youtube veja que é um vídeo interessante e manda para mais alguém que o youtube não entende nada de rosa do deserto nada de botânico mas ele entende like se tem lá que eles mandam para mais gente olha daqui fala sobre planta e esse aqui vem planta então vou mandar para eles já que tem bastante like então vou mandar para eles também e assim eu espero a não ser que eles deviam ficar se inscrever no canal quintal verde e aí fica uma camarada e vai mandando para mais gente ok forte abraço vamos para o segundo bloco aí